E pra isso, Marlon Araújo está aqui pra responder as perguntas dos nossos telespectadores. Tudo bem, Marlon? Boa noite, Edson. Boa noite, Alagoas. Vamos lá, vamos responder as perguntas do torcedor pré-clássico das multidões. Série B do que é humano. Eu fiquei na dúvida, eu falei na passagem de bloco e esqueci na dúvida. De quem é humano desse... Vamos deixar o torcedor responder pra gente. Vamos deixar esse suspense até o final. Vamos ver, tá certo. Então vamos pras respostas. Vai lá. Vamos pras perguntas aqui pro Marlon. Primeiro, o Edu. Boa noite, aqui quem fala é o Tainha do Rio Novo. Eu queria saber de você se o Série B já organizou esse setor defensivo dele para não tomar mais gol de bola parada. E na frente, o que é que você acha do novo atacante Alan James ou Yuri começar como titular num clássico das multidões? E pode ter a certeza, viu? Meu galo vai com tudo pra cima do time do Silvinho Futebol Clube. Pra cima deles, galo! Tirou o ônibus do Tainha aí, pegando a polêmica ainda da semana passada. Silvinho Futebol Clube. Olha, ele perguntou sobre a defesa, sobre o momento da bola parada, da bola aérea defensiva. Pelo menos contra a equipe do Náutico, isso não aconteceu. O Série B estava muito atento. O gol do Náutico foi mérito do Eric, que construiu a jogada e finalizou com perfeição. Aquela bola parada aconteceu diversas vezes, mas o Série B parece que consertou. Quanto ao Alan James, chegou agora, né? Não dá pra você já depositar nele essa expectativa. O Yuri é o titular. O Alan James vem pra ser uma opção. Jogador que foi destaque do CSE no Campeonato Alagoano. O Série B começa a olhar pro estadual, como outras equipes do Nordeste faz também. Busca as revelações do estadual pra apostar. Boa sorte pro garoto que ele possa vestir a camisa do Série B, uma camisa pesada, que ele possa ter o mesmo desempenho, a mesma performance que teve com a camisa do tricolorido de Palmeira dos Índios. O CSE fez uma boa campanha esse ano, né? Teve boas revelações, né? Bons jogadores. Valeu, Tainan. Vamos para o próximo. Azulino, vamos ver. Fala, Marlon, meu nome é Everton Matos. O Azulino vai poder contar com o Meia Gabriel aí pra o próximo jogo. E será que o Bruno Pivert está pensando em colocar aí nessa posição? Será que o Meia Renato Cajá está preparado pra iniciar jogando? Lembrando que esse é o primeiro jogo entre CSA e CRB após a final do Alagoano, onde quem se consagrou campeão foi o maior de Alagoas, onde quem tem mais tem 40. Valeu, abraço a todos aí pra galera do PFC. Valeu, só pra lembrar, né? Só pra lembrar, mas ele traz um dado interessante, que é a pergunta do torcedor. Quem vai substituir o Gabriel? O Gabriel Desfalque do CSA para o clássico jogador que é o cabeça pensante dessa equipe do CSA. O Renato Cajá foi muito bem. Porém, o Renato Cajá entrou com a equipe já, como a gente gosta de falar, no início do jogo, está todo mundo com o tanque cheio. No segundo tempo, já desgastou um pouco mais e ele entrou e foi muito bem. Todos nós conhecemos o potencial do Renato Cajá. Eu não sei como vai ser essa opção. Ele não oferta mais 90 minutos no auge da sua forma. Se ele começa jogando, normalmente ele vai ser substituído. Então aí é o que ele termina. Então vamos aguardar. Essa opção do torcedor só vai ter lá no Pai do Sao da Futebol Clube antes da bola rolar. Porque esse segredo faz parte de todo o clássico das multidões. Muito bem. Obrigado, Erickson, pela sua participação. Temos mais um. É Gatiano. Vamos ver. É, torcedor pega no pé porque o CSA perdeu pro Lanterna ontem. E não ganhava quantos jogos? 11 jogos. E o CSA perdeu. Mas essa questão também acontece com o CRB quando jogou contra o Havaí. O Havaí também estava na zona do rebaixamento. O CRB perdeu. Teve uma ajudinha da arbitragem, mas perdeu. Então faz parte do torcedor. Mas quem vai decidir o clássico? O clássico precisa. A gente vai elencar isso. O clássico vai pro quinto jogo no ano. Quatro jogos, três empates e apenas uma vitória do CSA por um placar mínimo. Um a zero. Então vai ter um jogo de muito comprometimento de defesa. Tem sido sempre assim o clássico. Eu espero que seja uma surpresa. Que seja um clássico com muitos gols, com defesa dos goleiros. Tudo aquilo que não tem acontecido ao longo dos quatro jogos nessa temporada. Mas vamos esperar que o clássico... Porque pras duas equipes, pros dois comandos técnicos, não pode perder. Perder é pressão. Perder é tentar pressionar o trabalho. O empate fica todo mundo satisfeito. Menos o torcedor e a tábua de classificação. A gente separou alguns lances dos confrontos. Porque esse será o quinto, não é isso? O quinto confronto. Antes disso, os times tinham se encontrado pelo Campeonato Alagoano e também pela Copa do Nordeste. E como você falou, Marlon, evoluiu bastante nesses jogos aí. O time que enfrentou... Os times que se enfrentaram na Copa do Nordeste e no Campeonato Alagoano são times muito diferentes? Sim. Olha, mudou o comando técnico. A equipe do CRB é o Alan Al, não é o Roberto Fernandes. Foi quem enfrentou o Bruno Pivete no Campeonato Alagoano. O CS Artes tem jogadores que chegaram, jogadores que saíram. O CRB tem mais modificação, porque o CRB perdeu o título e perdeu o seu treinador. Pra você ver como pressiona um clássico. Se o Roberto Fernandes ganha o título, ele... Possivelmente ele continuaria. Possivelmente ele continuaria. Perder o título já tem essa questão de modificação. Então o jogo tem essa nuance de ser um novo momento pro CRB, novos atletas, atletas que chegaram e já foram pra titularidade. No CSA também, você tem aí a gente falando de Renato Cajá, podendo começar a partida. E faz diferença. Você já vai ter o Everton, que é um lateral contratado. E o CSA não tem lateral, já que o Cristóvão, além de sair machucado, tomou o terceiro cartão. Então o Everton deve fazer sua estreia. Um jogador que veio do Esporte Clube do Recife, passou pelo Cruzeiro, é um jovem atleta, que deve ter esse momento de estrear já no clássico das multidões. E o torcedor já respondeu, né? Eu esperei ver se o torcedor tava ligado. É o mando de campo do CSA, né? CSA, CRB. Muito bem. O primeiro jogo, CSA e CRB. Vamos ver se teremos jogos mais emocionantes, né? Clássicos melhores do que esse que nós acompanhamos aí, tanto no Nordeste Chão como no Campeonato Alagoas. Porque a decisão foi nos pênaltis, né? Exato. Pra mostrar como foi, cada um foi mais cauteloso. O CRB ainda não venceu o CSA. Essa é a expectativa do torcedor regatiano. Conquistar a primeira vitória na temporada à frente do seu maior rival. O CSA já conquistou uma vitória pelo placar mínimo. Então vai ser essa a tônica do clássico, um clássico empolgante, porque quem vencer dá o salto na tábua de classificação, além do que a moral de vencer o seu maior rival. Então vai ser muito importante uma vitória e um arriscar mais. Tentar buscar essa qualificação do jogo e não se contentar com um empate que não é mal pra nenhum treinador, mas pra tábua de classificação. É ruim, é verdade. O jogo será sábado. Sábado, 18h30. 18h30. A partir das 18h, transição da Pajossara FM, com todos os detalhes e, claro, com o show de cobertura do nosso Marlon Araújo, do César Pita, do Bruno, do Júlio, né? Todo mundo a postos. Todo mundo pronto pra levar as emoções de mais um clássico das multidões, o maior produto do futebol de Alagoas. Eu volto na segunda-feira, Edson Moura, antes que você arrume alguma escala até a sexta-feira. Não, você disse que ele tava à disposição. Então aí, qualquer coisa amanhã, viu? O Olga amanhã tá disponível, tá? Um abraço. Um abraço, Edson.